Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, hoje é um vídeo um tanto quanto temático. É a primeira vez que eu gravo um vídeo assim aqui, acho que no canal. Eu espero muito que vocês gostem, já vou começar falando isso, porque, gente... E já deixa o seu like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, pra mim saber que vocês gostaram e poder trazer mais, porque assim, gente, história o que não falta, tá? As aulas começaram... Pois é. Hoje é dia... Deixa eu ver... Tô gravando dia 4, segunda-feira. Eu não sei quando que esse vídeo vai no ar, mas provavelmente é essa semana. E as aulas voltaram, né? Na realidade, foi sexta-feira, dia 1º, voltou as aulas. E, gente, eu lembrei de tanta história da minha época de escola, mas tanta história, que eu tinha que vir contar pra vocês algumas aqui, né? E eu vou começar lá atrás, lá atrás, porque assim, gente, eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, eu sempre falei demais, mas muito mesmo. Assim, não adiantava a professora me trocar de lugar na sala de aula, porque se ela me colocasse do lado da Maria, eu ia falar. Se ela me colocasse do lado do João, eu ia falar. Se ela me colocasse no meio de duas paredes, eu ia falar. Sozinha, não adiantava ela me trocar de lugar. E as professoras sempre ficaram muito loucas com isso. E teve uma vez que eu saí pra lanchar, e durante um ano inteiro, minha mãe deve te lembrar disso. O meu lanche era sagu de vinho. Minha mãe, todo domingo, tinha que fazer uma panelona de sagu de vinho pra mim levar de lanche pra escola. E não é que eu comia sagu de vinho. E, gente, sagu de vinho, enquanto você cozinha o sagu, o álcool evapora. Então, só fica o gosto do vinho. Mas teor alcoólico não existe naquele doce. E eu estudava numa escola católica, na época, em Santos. Quem é de Santos e já estudou no São José? Pois é, eu estudei minha primeira e minha segunda série no São José. Eu era apaixonada por aquela escola, e a dona Zizinha, diretora, que, se eu não me engano, hoje já é falecida. E eu sentava na escada pra comer lá o meu sagu, linda, bela e fresca. E eu tava comendo, e ela passou do meu lado. E ela voltou, e ela passou do meu lado. O que você tá comendo? Falei, sagu. Sagu. Pois ela não chamou pra minha mãe, na escola, e falou pra minha mãe, que eu dava trabalho na sala de aula, que eu não parava de falar um minuto, porque minha mãe me embebedava no intervalo. E minha mãe explicou que, enfim, né? Mas a diretora tinha certeza que eu não parava quieta na sala de aula, porque eu tomava vinho na hora do intervalo com sete anos de idade, oito anos de idade. Dona Zizinha, ô meu Deus, que ingenuidade de uma freira, não. Fui crescendo, né? Fui crescendo. Cheguei no... Na terceira série. Terceira série, ia ter uma prova de história. E eu sou muito esquecida, gente. Mesmo uma pessoa que faz as coisas meia hora depois esqueceu. Pois é. Uma amiga minha me pediu meu caderno de história emprestado, dois dias antes da prova. Vamos supor, numa terça-feira, e a prova era na quinta. E eu emprestei. E ela não foi pra escola na quarta e não me devolveu. Chegou na quarta-feira à noite em casa, eu morava com a minha avó e com a minha mãe. Fui pegar meu caderno pra estudar. Cadê o dito do caderno? Pensa numa criança que chorou, chorou, chorou. Gente, eu enlouqueci minha mãe e minha avó. Eu chorei demais, eu chorei demais, porque eu falava que eu tinha perdido o caderno, que eu ia tirar zero na prova. Eu fiz um inferno. Mas é... Pensa, pensa. Quem já fez isso, ou quem já teve filho que fez isso, sabe a merda que é. Pois é. No dia seguinte, quando minha avó, né, desceu comigo pra explicar pra professora que eu não ia poder fazer a prova, porque eu não tinha podido estudar, porque meu caderno de história tinha sumido, a minha amiga estava na sala de aula e falou assim, não, o caderno não sumiu, a Carla me emprestou o caderno. Eu tive que fazer a prova. Pois é. O trauma foi tão grande que eu não lembro nem a nota que eu tirei. E passa ano, e passa ano. Cheguei no sétimo ano. Estudava numa escola que tinha uma escadaria imensa. Fui descer essa escada um belo dia pro intervalo, correndo. Só que assim, era uma escola que ia desde o quinto ano até o colegial. E aí chegava no intervalo, tava todo mundo junto. Não tava só o quinto, o sexto, o sétimo, tava todas as séries juntas. E o que eu fiz? Faltando três degraus pra escada acabar. Três. Eu me matei no chão. Caí igual uma largatixa de braço pra cima, assim, ó. E aí que veio todo mundo me socorrer, perguntando como que eu tava. E eu, com vergonha, orgulhosa, toda arrebentada, todo doendo, falando que tava tudo bem. Tava tudo bem. E pra acabar, mas acho que é a história mais constrangedora de todas, na realidade, desse vídeo que eu vou contar. Eu já tava lá, sei lá, no oitavo ano, professora de ciências, né, dando aula lá na sala de aula. É, se eu tava na escola, ela tava na sala de aula, na quadra que ela não ia tá, né. Só se fosse professora de educação física que não era o caso. Tava eu lá na sala de aula e é professora, né, contando, ensinando, né, na realidade. Sobre gestação gemelar. E eu tava pensando na minha avó. Ela falando lá na frente de uma coisa e eu pensando na minha avó lá no fundo da sala de aula. Porque prestar atenção não era comigo, não. Não entendia tudo, tirava 10 na prova, mas não prestava atenção no professor. Dona Pilar, que me desculpe. E aí, eis que eu levanto lá do fundo a minha cabecinha, assim, ergo a mão. E em vez de chamar a professora de dona, de fessora, de professora, de qualquer coisa que eu podia ter falado, eu gritei, ó, vó, no meio da sala de aula. Só que não foi um gritinho baixinho. Foi um gritinho, assim, que o júnior, que, sabe? Falando, eu já falo alto. Gritando, então, umas três salas do lado escutou eu gritando. Foi deprimente. Eu virei chacota da escola por uma semana. Todo mundo passava do meu lado a gritar vovó. Então, pensando em tudo isso, se você gostou do vídeo, não esquece do like, de se inscrever aqui no canal e de me contar o que você achou dessas historinhas que eu trago mais aqui. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E se eu travei é porque o júnior chegou, como vocês puderam ver. Porque eu ainda não acostumei gravar com ele perto. Um ano e meio junto eu não acostumei.